Carla Zambelli, denunciada para o STF, tá, pessoal? Deixa eu trazer já a tela aqui, ó. Está aqui a Tereza Cruvinel, num recorte aí da 247. Deixa eu pedir para vocês aqui, ó, pessoal, chega deixando a curtida, tá? Quem não deixou a curtida ainda. Digam no chat de que cidade estão assistindo, muito importante para nós. Sempre é bom saber. Temos recebido ali nos comentários de todo o Brasil, até gente do exterior nos assistindo. Isso é muito satisfatório para nós, né, pessoal? O Pix do canal está aqui, tá, pessoal? VozTrabalhadora, arroba gmail.com. Esse Pix vai ficar lá em cima, ó, tem o QR Code lá no canto e está passando aqui embaixo também. Aqui embaixo está aqui, aquele mensagem geral, né? Curta, compartilha, se inscreva na VozTrabalhadora, aqui e na arroba do Instagram também, conto com vocês no Instagram e tem o nosso Pix ali. E só para lembrar aqui, ó, pessoal, os grupos de WhatsApp e Telegram. Quem ainda não está cadastrado lá, depois do programa, vai aqui na descrição do vídeo, tem os dois links ali para quem usa o WhatsApp, para quem usa o Telegram. Cadastrem-se lá que será uma satisfação enorme para nós recebê-los. Vamos ouvir a Cruvinel aqui. O Ré ontem, juntamente com o Walter Delgatti, né, o hacker, por invasão do site do CNJ, né? Ela é a primeira de uma fila de bolsonaristas denunciados, né? E cada qual vai ser, vão chegar ao seu tempo ali. Mas é um importante avanço, porque é tudo que a Carla Zambelli fez, né? Parece que não acontece nada, ela continua exercendo lá o mandato dela, complicado, né? Mas está numa situação difícil, porque ela continua filiada ao PL, mas os bolsonaristas têm raiva dela, porque acham que ela ajudou a derrotar o Bolsonaro, correndo atrás daquele jornalista, por sinal, negro, com uma arma, né, em São Paulo, nas vésperas da eleição, todo mundo se lembra disso. É claro que aquilo tirou o voto do Bolsonaro, dela, da extrema-direita, possivelmente, mas, em soma, ela está muito abandonada pelo bolsonarismo. É, a Zambelli e o Moro, né, são personagens, assim, tão decrépitos, assim, que eles conseguem ser, assim, toda a esquerda detesta eles, né? A Carla Zambelli e Sérgio Moro, se tu conhecer alguém da esquerda que goste de Carla Zambelli e Sérgio Moro, tem algum problema aí, né? Claro, eu gosto, porque é até engraçado o tipo de política que essa gente faz, né? É uma política tão rasteira, tão rastejante, que chega a ser, num certo sentido, positivo pra esquerda, porque tu consegue, utilizando os exemplos nefastos dessas figuras, como o Zambelli e Sérgio Moro, colocar em pauta alguns temas que são importantes pra esquerda e mostrar a superioridade ideológica, intelectual da esquerda, né? Mas, como eu ia dizendo, a Carla Zambelli e Sérgio Moro, além de ter o repúdio da esquerda, eles também têm ojeriza de parte do bolsonarismo, pra ver como essas figuras realmente são, assim, rastejantes na política, né? E ontem houve a denúncia da Procuradoria Geral da República, contra a Hélio Walter, a Polícia Federal encontrou no computador dela, arquivada, uma cópia da ordem de prisão contra o ministro Moraes, elaborada pelo hacker e que estava no computador dele, ou seja, ele enviou para ela e depois eles fizeram a invasão e implantaram lá no site do CNJ essa ordem de prisão contra o Alexandre de Moraes. Ia colar? Claro que nós sabemos que não ia colar, né? A Polícia Federal não ia executar uma ordem contra o presidente ou o ministro do Supremo sem esclarecer de onde está vindo isso, então. Mas isso era para dar pilha nos bolsonaristas acampados no QG do Exército, né? Então correu a notícia, eu me lembro exatamente quando falaram, Alexandre vai ser preso nas próximas horas, eles estavam excitadíssimos nas redes sociais, festejando a prisão iminente do Alexandre de Moraes. Claro que há extrema-direita. Tem aquele vídeo, né, pessoal? Pena que eu não deixei preparado aqui, não vou procurar agora também no meio do programa, né? Mas tem aquele vídeo fantástico que os bolsonaristas estão reunidos na frente do quartel e um deles, hein, com a notícia, né? O Xandão vai ser preso, o Xandão vai ser preso e sai todo mundo comemorando, tem um que se ajoelha, levanta as mãos para o céu, né? Vocês lembram disso, pessoal? É patético, né? E assim, né, pessoal? Só, acho que nem um adolescente de quinta série, pessoal, teria a ideia de que isso seria um fato político positivo e que agregaria alguma coisa para qualquer campo ideológico, né? Tu forjar um mandato de prisão contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do STF, contratar um hacker para introduzir esse mandato de prisão falso que está lá no teu computador, ou seja, não tem nem como tu dizer não, não fiz, e isso está lá no computador, é que nem a minuta do golpe aquela, pessoal, estava na mesa do Anderson Torres, que era ministro da Justiça do Bolsonaro, a minuta do golpe. Então não tem nem como dizer não, não existiu minuta do golpe, não existiu mandato de prisão para o Xandão, está lá no computador. O hacker foi contratado para incluir essa minuta no sistema do Conselho Nacional de Justiça, pessoal, sabe? O que que tem na cabeça de uma pessoa dessas, pessoal, que é deputada federal, que tem o mandato parlamentar, sabe, pessoal? É até difícil da gente conjecturar, né? O que tem na mente desse tipo de pessoa, é impressionante. E especialmente esse seu segmento que se convencionou chamar gado, porque é irracional, né? Porque fica mugindo ali, sem saber por quê, porque é tangido, né? Como gado, é por isso que eles são chamados de gado, né? Porque, sabe, é boiada que vai para lá ou vai para cá, de acordo com o que o dono manda, onde é que o berrante toca. Então, ouvir o toque do berrante, a boiada vai, né? Por isso que são chamados de gado. Então, aquela ordem de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, era um toque de berrante para animar o gado, tangir o gado, né? Mas foi, foi denunciada, virou ré, ela até pensou em, em, como que ela pensou em renunciar ao mandato para sair das garras do Supremo, mas depois não acabou não fazendo isso. Até porque ficou animada, porque depois o, houve, está havendo aquela expulsa da Câmara para tirar deputados e senadores do foro especial do Supremo. Enfim, agora tem muita gente achando que, porque ontem Carlinhos Zambelli virou ré, vai ser julgada pelo Supremo, julgada e condenada, né? Esperamos. Isso quer dizer que está perto de chegar o Bolsonaro? Não quer dizer nada, nem que sim, nem que não, porque esses processos, os inquéritos, precisam ser concluídos no âmbito do Supremo, depois enviados para o procurador-geral, o procurador-geral vai examinar o inquérito e se ele encontrar provas e indícios suficientes, ele vai e faz a denúncia ao Supremo e aí tem início o processo de julgamento. É isso que vai acontecer, tanto com o Bolsonaro como todos os da sua anturragem que estão integrando ali o inquérito do 8 de janeiro. Foi isso. Eu acho que é animador porque se vê que a justiça está sendo feita, está andando. Agora, ninguém pensa que isso significa que o Bolsonaro vai ser denunciado semana que vem. Perfeito. É isso, pessoal. Então, a Tereza Cruvinel trazendo a notícia. Esse ponto é interessante. O Paulo Gonet, o procurador-geral da República, parece que começou a atuar com essa denúncia da Zambelli. É um fato relevante, é um fato importante. A Tereza falou ali que ainda falta a denúncia. Não, ele já foi feita a denúncia, pessoal. Como é que funciona agora? O Supremo vai ter que aceitar essa denúncia. Então, o primeiro passo é esse. A Carla Zambelli será interrogada já no processo judicial. Agora, nós já temos o processo judicial. A denúncia já foi afetada, já é o processo judicial. Então, não é mais na Polícia Federal. A Polícia Federal já fez o seu trabalho, já fez o inquérito, já apresentou para o procurador-geral da República. O procurador-geral agora ofertou a denúncia. Então, ele já está lá no STF. Tá, pessoal? Haverá ali o sorteio de um relator. A Carla Zambelli será interrogada. E aí, sim, o STF aceita ou não a denúncia. Aceitando a denúncia, o processo começa a correr formalmente. Tem oitiva de testemunhas, apresentação de provas, perícias, né? Caso for necessário. E aí, sim, na sequência, teremos aí um julgamento. Como disse a Tereza Cruvinel ali, não tem nada a ver com os processos do Bolsonaro. Esse é só o da Carla Zambelli, né, pessoal? Mas eu acho que... Da Zambelli e do Hacker também, né? O Hacker foi denunciado também, né? Mas eu acho que é um fato político importante, sim. E eu quero encerrar este ponto aqui, pessoal, deixando aquela pergunta que eu sempre deixo no ar quando a gente fala desses deputados bolsonaristas. que o pessoal vai dizer... Ah, Portinho, mas você está sempre com... Sempre vocês só falam nos bolsonaristas, né? Isso é uma perseguição contra os bolsonaristas. Por que vocês não se preocupam com o governo de vocês? Aquela história, né, pessoal? E aí eu quero fazer uma pergunta para você aí. Você, brasileira, brasileiro, trabalhador, trabalhadora que assiste o canal. Eu poderia fazer sobre os deputados bolsonaristas, mas eu vou fazer, nesse caso aqui, só sobre a Carla Zambelli, tá, pessoal? Procurem aí. O que a Carla Zambelli fez... É o segundo mandato da Carla Zambelli, tá, pessoal? Ela já é deputada há quase seis anos. O que a Carla Zambelli fez no Congresso, na Câmara dos Deputados? Qual o projeto de lei que ela aprovou? Qual o projeto de lei que ela propôs? Ah, não aprovou nenhum, mas é difícil aprovar. Qual que ela propôs? Qual o projeto que a Carla Zambelli propôs? O que a Carla Zambelli propõe para as crianças, para a educação, para a saúde pública, para a segurança pública? Pelo que a Carla Zambelli trabalha, pessoal? Essa é a pergunta e a reflexão que eu deixo no ar com vocês. Certo, pessoal? Pelo que a Carla Zambelli